O avião do Corpo de Bombeiros apareceu no céu de Uberaba a 1h27min da tarde, meia hora antes do previsto. Mas não pegou ninguém de surpresa, estava todo mundo esperando por ela há muito tempo, a vacina contra a Covid-19. Seis caixas grandes de isopor foram retiradas da aeronave e transferidas para uma van da Superintendência Regional de Saúde. São 13.680 doses que além de Uberaba terão como destino outros municípios da região. A prefeita Elisa Araújo acompanhou a chegada dos imunizantes. Realmente é uma grande emoção a gente ter a possibilidade de imunização do nosso povo uberabense. Amanhã cedo, a partir das 8 horas, os demais municípios, por uma ordem já estabelecida, venham até nós para retirar as suas partes. Na sequência, será montado um comboio de veículos que vão viajar numa mesma região. Geograficamente, são municípios que estão alinhados numa mesma rodovia. E esses veículos dos municípios, eles serão acompanhados por uma patrulha da Polícia Militar, de forma que oferecerá segurança não só à carga, como também aos ocupantes desses veículos. O processo de transferência teve que ser rápido para manter as vacinas na temperatura ideal. Em cada caixinha, são 40 ampolas. As doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan de São Paulo, foram acondicionadas nessas geladeiras do almoxarifado. Segundo a Superintendência Regional de Saúde, das 9.212 doses que ficam em Uberaba, apenas 4.601 doses serão liberadas para o município por agora. O restante fica sob a guarda da Superintendência para a segunda fase da vacinação, dentro de algumas semanas. A pouca quantidade de doses disponibilizadas nesse primeiro momento obriga o município a priorizar dentro dos grupos de prioridade. Primeiro serão vacinados os profissionais de saúde, aqueles que trabalham na linha de frente no combate à Covid-19 e também alguns idosos de asilos da cidade. Essa primeira fase desse grupo prioritário, com essas 4.601 doses, acreditamos ser 30% desse grupo prioritário. Estaremos aguardando, daqui 15 dias, o Estado se colocou como provável liberação de novas doses para Uberaba. A decisão de resguardar as duas doses para o mesmo grupo vacinado é uma orientação do governo federal. Então nós temos uma série de preocupações e uma delas é exatamente garantir que a pessoa receba a vacina do mesmo lote, do mesmo fabricante, para evitar qualquer tipo de reação contrária. A técnico em enfermagem, Norma Dias, de 54 anos, que trabalhou desde o início da pandemia realizando testes em asilos de Uberaba, será a primeira pessoa na cidade a ser vacinada. A imunização vai acontecer às 7h30 da manhã no hospital regional e depois outros profissionais da saúde também serão vacinados. Nós não temos uma previsão de quando estaremos todos imunizados. Então o ideal é que a população mantenha o controle, conscientizado, faça a sua parte. O enfrentamento da Covid-19 faz parte da ação de todos nós juntos.